Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra Vou até botar para marcar aqui os 5 minutos. Eu já falei para você muito em outros vídeos do Crop Rotation Inclusive ganhou o prêmio Ludopedia no ano passado, melhor jogo infantil Mas assim, nesse momento que a gente está todo mundo em casa E a gente tem falado muito de jogos print and play, daqueles que a gente pode imprimir e jogar E não sei se todo mundo sabe, o Crop Rotation começou como print and play Então vamos dar uma olhada. Se você procurar aqui na Ludopedia Você vai ver, se você procurar aqui o Crop Rotation, você vai achar duas versões Essa versão Bug Play é essa daqui, é a que foi publicada Essa daqui, a de 2016, é uma versão print and play do jogo Ela veio antes, você pode ver que ela é de 2016 e o jogo publicado mesmo foi de 2018 Então, vou entrar aqui para vocês verem Então aqui, está vendo? É de 2016, é print and play Aqui você vai encontrar que foi publicado na época pelo Estúdio Teia de Jogos Uma coisa que o pessoal estava reclamando é que esse link aqui, de baixar a pergunta Está vendo? Teve vários reviews aqui Então você pode dar uma olhada aí, tem inclusive vídeos aqui do Direto ao Ponto, do Covil Está vendo? Do Boardado Games, meu amigo Heitor ali, que infelizmente já não tem mais o canal Né? Mas esse link aqui, ele está quebrado Mas se você procurar pelo Estúdio Teia de Jogos Na internet, o que aconteceu aqui? Opa, espera aqui Bom, deixa eu dar um refresh aqui Mas se você procurar aqui, aí está aqui Se você procurar pelo Estúdio Teia de Jogos na internet Você vai encontrar aqui, ele com o Crop Rotation direitinho Dá para baixar as regras, dá para baixar aqui Fotinha, etc Tá? Então, o negócio é que o link ali acabou ficando quebrado Tá? Mas tem aqui para baixar também Tanto o manual, quanto os arquivos do Print and Play Só para mostrar aqui para vocês Né? Eu já baixei aqui, ó Então a gente tem aqui o manual O legal do manual aqui do Crop Rotation É que ele é no formato de um folder Então você consegue imprimir ele, por exemplo Frente e verso numa folha Né? Para você poder É... É... Dobrar ele direitinho, né? Fica bonitinho assim Né? Então tem aqui, ó Então começa aqui, né? Um, dois E três, quatro E se você dobrar Fica o folder bonitinho Né? Esse aqui são os arquivos do Crop Rotation São nove páginas Não é muito Não é muita coisa para imprimir Tá? É... Eu, assim É... O que eu faço normalmente quando eu imprimo? É... O tabuleiro Eu costumo imprimir em adesivo Colar num papel paraná Né? É... Ou num papelão Alguma coisa para ficar mais durinho Teve gente que imprimiu em lona Também ficou legal Né? Então aqui, ó Por exemplo Ele tem aqui o tabuleiro Né? Ele tem aqui na parte de baixo Tá vendo? Na parte de baixo aqui do tabuleiro É... Se você quiser usar um dadinho normal Você consegue Porque ele tem ali Entre aspas A tradução Né? Dos valores Né? Ele tem É... Duas opções De pecinha Para você Né? Então na verdade Você não vai precisar imprimir as nove páginas Essa daqui Ela é para você É... Imprimir Opa! Imprimir E dobrar Né? Teve um Teve um amigo meu Que ele fez essas pecinhas Ele... Ele... Ao invés dele só Só dobrar Ele colou Um... Um... Um EVA da cor de cada um No meio Assim Tem inclusive uma foto lá na... Na ludopédia Dessa versão dele Ficou muito legal Ficou um... Um tilezinho assim Bonitinho e tal Né? Então uma outra opção Às vezes você querendo colar Né? Num papelão Numa coisinha assim Ele fica mais durinho O EVA é uma boa ideia Né? Aqui a gente tem as cartinhas Né? É... É... É uma cartinha mini eu Então se você tem sleeve Aí na sua casa Você consegue É... Imprimir a... O que eu gosto de fazer É imprimir a frente O verso E depois colocar Né? Então aqui vai alternando Né? Uma página com a frente Uma página com o verso Uma página com a frente Uma página com o verso Frente Verso Às vezes pra imprimir A frente e o verso Na impressora Às vezes fica difícil Um pouco de bater Né? A frente com o verso Direitinho Mas também dá certo Né? Depende Se você conseguir bater Direitinho Fica legal Você colocando no sleeve Né? Às vezes É... Dá pra imprimir O que eu gosto de fazer Também é imprimir Naquele papel É... É... Um pouquinho mais grossinho Que a gente acha Às vezes na... Na papelaria Na calunga E tal De 180 gramas Né? Aí você imprime nele Já fica Se você botar a frente Verso Dentro do sleeve Fica na... Na espessura De uma cartinha Mesmo Né? E aqui por fim A gente tem É... É... Se você quiser imprimir Em papel adesivo Né? Aqui são as pecinhas E aqui é o dadinho Né? É... Inclusive Só pegando aqui Ó... É... A Ludeca Se você quiser imprimir Você tem uma seção De print and play Aqui na Ludeca Ele tem aqui Já o kit Do crop rotation Com as fichinhas Pra você poder colar Né? E o dadinho Em branco Mas como eu falei Dá pra você É... É... Dá pra você Ter ali O dadinho É... É... Usar um dado Normal E às vezes Se você simplesmente Tiver as fichinhas Das cores Né? Você consegue utilizar Já vi uma pessoa Que mandou Uma foto Aí Numa rede social Aí Usando simplesmente Umas pecinhas Vermelhas Amarelas E verdes Sem problema nenhum Aí você pergunta Mas tem alguma coisa Diferente daquele Dessa Daquela outra versão Lá do jogo Né? Da versão É... É... Dessa versão Bug Play Aqui tem Tem algumas diferenças O Bug Play Ele vem Com esse Com esse tabuleiro Com esse rondelzinho Aqui Você pode ver Que o tabuleiro Dele é diferente Porque tem essa Digamos assim As letras E números aqui Que a gente usa Para jogar o modo Cooperativo Do jogo Né? Que utiliza Aqui esses dois Dadinhos Mais os Os Gafanhotos Aqui Que vem no Outro jogo Então Se você curtiu o jogo Compra ele Né? Mas Nesse momento aí De quarentena Que é um joguinho divertido Novo aí em casa Crop Rotation Print and Play É isso daí galera Vejo vocês No próximo vídeo Aqui Tchau E aí Tchau Tchau